Bom, gente, então está aqui, ó, o camarão, temperei ele com sal, eu joguei água quente pra ele ficar mais firminho, temperei com sal, um pouquinho de pimenta do reino moída, bem pouquinho, alho, tá? Só isso, viu? E agora eu estou fazendo um casadinho, ó, é meu marido que está me ajudando aqui, ó, ensinei como é que faz o casadinho, casadinho com mussarela, depois vou empanar, empanar normal, viu, gente? Farinha de trigo que eu empano, farinha de trigo, ovos, farinha de novo e vamos fritar, ó. Ó, faz um bem devagarzinho, eu estou casando ele com mussarela, mas fica muito gostoso de aperitivo, estou fazendo pão almoço que vão, minha família, meus filhos vão vir almoçar aqui, nora, neto, genro, filhos, marido, ó, tem um palitinho assim, Aí, isso, atravessa ali, ó, e pega a outra parte aqui, ó, isso, né? Aí, ó, ó só. Daqui um pouquinho eu mostro pra vocês empanando e vou fritar e mostrar pra vocês já pronto, hein? Bom, gente, ó, meu marido estava fazendo um recheinho assim, né? Ó, esse aqui eu coloquei cebola, mussarela, outra cebolinha, empanei assim, ó, ó, rechei esse, ainda vou empanar agora, esse aqui só com queijo, porque tem gente aqui em casa que não gosta de cebola. Então, agora você faz assim, ó, farinha, ó só, ovos, né? Pode auxiliar com o garfo, estou fazendo assim com a mão pra vocês verem. Ó, bem empanadinho, ó, tá vendo só? Olha que bonitinho. Vamos colocar aqui e vamos fritar ele pro almoço, ó, farinha. O pano é bem, tá? Estou fazendo só uma demonstração pra vocês. Ovo, o ovo, você vê, esse que está por aqui é o mesmo que estava com, não está sujo não, viu, gente? Que estava temperado o camarão. Aproveitei o cheirinho e bati o ovo ali, ó. Ó, vamos fritar? Gente, ó, empanei bem empanadinho, né? Agora nós vamos fritar no óleo bem quente, ó. Vou fritar de 5 e 5. Se a panela for maior, você frita mais ou for menor, frita de menos. Aí empana bem empanadinho pro queijo segurar, viu? Ó, já já eu mostro pra vocês. E depois de frita, a gente vai colocar aqui pra escorrer no papel toalha. E vamos servir. Bom, gente, olha aqui o camarão, já fiz parte deles, né? Olha aqui, ainda tá com palito, tá vendo aqui, gente? Mas na hora de servir, não esquece. Tira o palito que o queijo não vai soltar. Joga um limãozinho assim, gente, é tudo de bom. Olha aqui. Ó o queijinho. Bem pertinho aqui. É muito bom. Hum, tá até saindo fumaça. Já, já o pessoal vai chegar aqui, gente, pra comer. Faz aí. Eu vou deixar na descrição como empanar, o que que vai, tudo direitinho, tá? Isso aqui é o camarão médio, tá? Tchau.